Eu olhei a tristeza nos olhos E sorri Mesmo quebrancado pela vida que escolhi Na janela eu vi Minha cabeça são fugir Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar No outono no encarno eu espero Primavera chegar Para extra eu quis Retornar de onde parti Da distância avistei a alegria e a esperança Das migalhas que desperdiçamos Faremos jantar Eu vou dar um dia atrás Pra tentar Me avisar Que o caminho será escuro Mas que Cristo é a luz do mundo Deixa Ele te falar Quem você é Que a palavra te disfarça Que te afogue em tua graça Só a cruz Responderá Quem você não é Eu olhei a tristeza nos olhos E sorri Só a cruz Eu estou tocando